Pessoal de casa, boa tarde ao pastor Gilberto que está chegando aqui, mostrando um vídeo aí para vocês aqui hoje na lavra da terra branca fazendo a bateção de pasto aqui a gente vai ter uma vistoria por esses dias e o engenheiro de mina solicitou que fosse feita uma limpeza então está aí amanhã, se Deus permitir, a gente tem essa outra área aqui para bater até sair lá em cima tem essa beirada aqui todinha para ser feito o serviço também olha aí e a outra área lá também, onde vai ser o lugar do desmonte a gente vai estar batendo também o que eu quero dizer para vocês é isso na área de garimpo a área precisa estar limpa a área precisa estar 100% bem visível aí para quem vem fazer as vistoria, fiscalizações então tem que deixar isso aí limpo aqui nós estamos aguardando esse licenciamento ser aprovado e são 11 bocas de serviço está sendo solicitado para liberar aqui e as exigências são muito grandes então a gente precisa estar bem atento às exigências do meio ambiente então vocês de casa que estão assistindo o vídeo aí que querem aprender a mexer com garimpo fica sabendo uma das coisas que tem que ter é a limpeza do local não tem como liberar serviços sem que haja a limpeza no local para que seja feita as vistoria olha aí então aqui já está sendo feita essa limpeza né aqui é uma área agropastoril que tem o consorciamento vacas leiteira pastando aqui nesse lugar e eu quero dizer para vocês de casa que deixe aí um like, compartilhe lembrando que no mês de julho nós vamos ter o curso de garimpeiro no dia 2, 3 e 4 no dia 5 e 6 é o curso de compra e venda de pedra preciosa e depois no dia 9, 10 e 11 de julho nós vamos ter o curso de lapidação então as pessoas interessadas entrem em contato o valor de cada curso é 3.500 reais ok pessoal? então faz aí o seu contato deixa o seu like e muita gente pode perguntar né pastor o que o senhor está arrumando aí? olha gente aqui na nossa cidade a mão de obra está tão difícil que eu mesmo tive que vir fazer o serviço para mim poder dar conta de entregar essa área limpa aqui até o dia da vistoria olha irmão que bem isso que aconteceu me filma aqui vou mostrar para o povo aqui às vezes a pessoa pensa assim ah o pastor não pega no pesado né tem muito tempo que o pastor não pega no pesado porque só viajando, viajando e dessa vez eu precisei pegar não estou encontrando gente para bater isso aqui nem pagando 200 reais por dia né então o que eu fiz? passei a mão na motofoice e eu mesmo vim para a guerra porque eu sei que com 3 dias eu limpo isso aqui tudo só que você vai lá na rua e procura as pessoas ninguém quer fazer isso aí é uma coisa que o Brasil inteiro deve estar cheio né de gente que tem serviço mas não quer fazer como eu sei que eu dependo disso aqui limpo então eu mesmo pego e vou fazer né então você de casa aí que está às vezes precisando de limpar garimpo precisando fazer serviço fique esperando os outros fazerem não vai você mesmo e faça porque senão depois vem as vistorias você não passa na vistoria beleza? ai ai hoje o pastor respirou pó de mato mesmo mas é isso aí e estamos trabalhando aí para Deus abençoar tá bom? quebrei até o chifre da máquina mas não problema não vamos colocar o chifre nela beleza? pessoal deixa o seu like compartilha se inscreve aí no canal faz um comentário e vamos que vamos né com Deus na frente tudo vai dar certo um abraço fica com Deus